Hi there, English Students! Bem-vindos ao canal Eric Newton Inglês por Skype. Eu sou a professora Erica. Nossas aulas são focadas em conversação para os níveis iniciante, intermediário e avançado. Hoje eu vou falar sobre a expressão Bite off more than you can chew. Let's get started. Bite off more than you can chew significa dar um passo maior do que a perna. Repita as frases em inglês. Gabriela pensou que pudesse gostar de ser líder de equipe. Mas ela pode ter dado um passo maior do que a perna. Gabriela pensou que ela gostaria de ser líder de equipe. Mas ela pode ter batido mais do que você pode chew. A chave para o sucesso não está em dar um passo maior do que a perna. A chave para o sucesso não está em dar um passo maior do que a perna. Acho que ele deu um passo maior do que a perna fazendo todos esses cursos. I think he's beating off more than he can chew taking all these classes. Wonderful! Espero que tenha gostado da sua prática hoje. Lembre de dar like no vídeo, assinar o canal e compartilhar com seus amigos. Practice every day. Until next time. E aí Obrigada.